E o Carlos tira, a sobra ar, se ele bate forte, GOOOOOOOL! Vai dar um acréscimo de 14 minutos, aí o Sérgio, GOOOOOOOL! Carlos Alberto ficou revoltado, olha o cruzamento para a área, GOOOOOOOL! O Grêmio vai a luta, enfiada de bola, junto a linha de fundo, olha o cruzamento, GOOOOOOOL! Alberto Carlos fica muito a distância, ele tira o cruzamento, GOOOOOOOL! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL BANG! 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 B Prec момGGER Com fios desenhos Com fios que o espírito brim Com confi standalone Algo que a feira del destino Que organis저 has visto Umavilhoso Com fios desenhos FIER E FIER E MEIN Bang 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 Feuer frei Bang 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 Feuer frei Bang 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL